Trata-se do trio Sete Colinas. Vão cantar uma música também bastante conhecida, trata-se do Galo Véio. Marotinhãozinho, você me aperta desse jeito aí. Onde é que eu fico aí? Pensa, faz oitinho? É isso, vocês? Chega mais, deposiciona aí, manda ver. Por favor. Todo já sabe, até o jornal já deu, uma notícia importante de um galo que apareceu. Se é verdade, pergunto o colega meu, respondi achando graça, pois esse galo sou eu. Eu não fui moro, eu não fui finto no terreiro, hoje eu sou um galo velho. Sei quais cinquenta janeiro. A noite chega, já não vou mais no polê. Tô me encostado na sexta, até que o galheiro. De manhã cedo eu lamento a noite minha. Vou seguir, não deixa mais eu chegar na canjiquinha. Reino de um e vou formando uma rodinha. Só lavanda, o que eu levo é apanhar da caninha. Chamou um beijo e falou pra companheirada. Calo que não canta mais, mas para nós não vale nada. Não abre o bico pra dar uma madrugada. Pegue um no meio dos dojos, só se fica casuada. Um dia até, eu resolvi ficar valente. Por tempinho na esfora, deixei o caminho adorante. Ele já sabe que o nosso sangue é parente. Foi dos novos que existe, dos velhos que acerente. E aí E aí E aí Obrigado.